O banco já está forrado, pronto, ficou assim, estas manchas, estes vinhos aqui vão desaparecer, que isto foi de eu ter posto aqui umas molas a segurar para poder colar o tecido, pronto, e é isto assim. Agora, estive a ver aqui uma coisa aqui na mota que foi, na altura eu tirei a medida para poder passar aqui o guarda-lamas e não bater no banco, mas como eu não fazia-lhe ação de pôr esta peça muito sida para fora, ela ia me bater aqui, foi um erro meu. Então o que é que eu fiz, vou optar, em vez de a parafusar cá em baixo, vou optar por soldar aqui esta peça, que eu já vos vou mostrar como é que vai ficar, e o banco vai ficar mais acima, até ficar melhor para a gente depois poder ter uma condusão mais agradável. já não bate aqui, isto aqui eu posso eliminar, que eu já não vou precisar mais desta peça aqui, foi uma alteração de última hora, mas teve que ser, senão tinha que voltar a alterar o banco todo, eu gostei de ver o banco assim. Agora vou soldar aqui a pecinha e já vos vou mostrar como é que vai ficar o resultado final. Já dei ali um pingo de solda, e o banco vai ficar assim. Está o banco terminado, ficou fixe assim até alto, eu queria um bocadinho mais baixo, mas depois também a condusão ia ser um bocadinho diferente, porque eu tinha que puxar as peseiras à frente, e este quadro como é uma chapa muito fina, eu não arrisquei a fazer os cortes lá em baixo, para pôr as peseiras para a frente, preferi assim. Espero que gostem de ver esta estética, mais uma vez é uma MZ de 1970, uma ETS, estou a alterar para Bobber, continuem a ver os meus vídeos, pois eu vou fazer aqui uma alteração também à frente, vou rebaixar um pequenininho as molas à frente, para ela ficar mais baixa à frente, neste momento vou desmontá-la toda, soldar tudo o que eu tenho a soldar, lixar, pintar, e depois vou fazer um vídeo dela a ser montada, e depois no final, ela a trabalhar.